A Paz Irmãos, mensagem de hoje por David Wilkerson, a cura de mentes perturbadas Mente perturbada é aquela que sofre de insatisfação contínua, vive tensa, perturbada, inquieta E não se tranquilize nem repousa, se aflige com o futuro e com o passado, assim como as circunstâncias do presente E estou convencido de que há mais mentes perturbadas na atualidade do que em qualquer geração anterior Quem vive nas grandes metrópoles vê prova diária disso Se você ficar na frente dos teatros no Broadway em Nova York e observar os que saem dos shows Dificilmente verá um sorriso no rosto de alguém São pessoas que pagaram 80 dólares para encontrar alívio temporário de suas cargas Mas saem com uma carga maior do que quando entraram Aparentemente, muitos dos que amam a Jesus tem tanta perturbação mental quanto os milhões de descrentes Vejo prova disto em algumas das cartas que o nosso ministério recebe Multidões de crentes passam a noite em claro, perturbados e com angústia Vão à igreja na esperança de experimentar algum tipo de alívio de suas cargas Mas assim que acaba o culto, o problema volta Por que há tanta gente atualmente com problemas mentais? Quero compartilhar com você algumas das razões que eu creio que o Espírito Santo tenha me mostrado Primeiro, muitas pessoas são perturbadas pela pressão dos tempos Durante décadas, especialistas seculares têm nos dito que a prosperidade é a resposta para os problemas da humanidade Uma boa educação, um emprego decente, uma bela casa, dinheiro no banco Todas essas coisas devem supostamente dar dignidade e paz de espírito às pessoas Se cada um pudesse ter apenas uma fatia do sonho americano Dizem os especialistas, os nossos problemas de crimes e drogas seriam resolvidos Essa teoria declara que as pessoas acabam como alcoólatras e viciados Porque nunca tiveram um pouco de amor próprio A pobreza aleijou-os das oportunidades que lhes consideriam senso de dignidade Então agora, se simplesmente lhes concedermos um emprego com salário decente Um bom lugar para viver, com salário todo mês Suas vidas seriam ótimas Quero responder a essa teoria com uma história pessoal Anos atrás, Nick Cruz, um cruel líder da gangue Mau Mau Foi levado ao interior para ser analisado por um psiquiatra Nick era um brigão que vivia como demônio Todos que o conheciam achavam que era inteiramente incorrigível Sem chance de mudança Após ficar algumas horas com Nick, o psiquiatra confirmou a avaliação de todos Disse que Nick era totalmente louco e não havia esperança de reabilitação A razão? A razão apontada era que a educação em meio à pobreza de Nick em Porto Rico O havia privado das oportunidades que outros receberam A sociedade era culpada por ele ser um monstro Nick olhou para o psiquiatra e disse Cara, você é louco Adoro dançar, lutar Diga-me, como sua mãe lhe tratava? Ele acabou analisando o psiquiatra Nick estava certo A pobreza não é a raiz do pecado Se assim fosse, por que há mais e mais adolescentes se prendendo a drogas pesadas? Estes jovens problemáticos têm tudo o que desejam ao seu alcance Por que se voltariam para as drogas se já tem a paz de espírito que as coisas materiais supostamente concedem? Por que há um número crescente de médicos, advogados e executivos se tornando alcoólatras? Eles têm empregos bons, salários mensais de dois dígitos de milhares, muitos automóveis, férias frequentes Mesmo assim, se voltam cada vez mais ao álcool para amortecer suas mentes perturbadas Fui ao All Street no fim do expediente, quando a bolsa de valores fecha As portas então abrem e fecham, enquanto os corretores saem correndo como um estouro da boiada Procurando o bar mais próximo Eles se amontoam às dúzias nos barzinhos minúsculos de All Street para encher a cara Tentando afogar as emoções no álcool Por que não estão felizes? Por que tem tantos problemas na cabeça? Eles têm tudo o que lhes disseram que precisariam para se sentirem realizados Têm uma renda confortável Possuem casas de férias Fumam charutos de 50 dólares Bebem vinho de 300 dólares Têm carros caros Contudo, se embriagam para conseguir aguentar pelo menos até o fim do dia Por que estas pessoas não desfrutam de uma paz de espírito tranquila, saciada? É porque temem perder tudo Temem que a economia entre em crise E que de repente tudo aquilo que trabalharam para acumular Desapareça como fumaça Jesus previniu que nos últimos dias O coração das pessoas seria atormentado pelas crises que ocorreriam no mundo Haverá angústia entre as nações Em perplexidades por causa do bramido do mar e das ondas Haverá homens que desmaiarão de terror E pela expectativa das coisas que sobreverão ao mundo Pois os poderes do céu serão abalados Lucas capítulo 21 versículo 25 e 26 Jesus disse que os acontecimentos que sobreverão ao mundo serão tão assustadores Que as pessoas literalmente cairão mortas por falência cardíaca Agora, mesmo estamos testemunhando exatamente o que ele previu Ao caos mundial, confusão, agitação As notícias que surgiram no mês passado Dezembro de 1998 Por si só já são suficientes Para afligir e causar perplexidade até nas mentes mais sólidas O Japão, a segunda economia mundial Teve uma recessão ainda mais profunda O segundo maior banco entrou em falência Com débito de 20 milhões de dólares Agora o governo federal intervém para assumir o banco Mas outros bancos japoneses Devem logo entrar em colapso também Alan Greenspan, presidente do Banco Central americano Afirma que a Bolsa de Valores americana Está se comportando exatamente como antes da crise de 1929 Segundo Greenspan Essa especulação feroz que estamos vendo É do mesmo tipo que produziu a grande recessão Cinco grandes grupos industriais americanos Anunciaram o corte de 50 mil empregos em apenas duas semanas O presidente dos Estados Unidos Recebeu pedido de impeachment por parte do Congresso Porém, a atitude da maioria dos americanos foi E daí, um congressista republicano disse Nestas palavras Vamos esquecer o impeachment Vamos esquecer esta coisa de moral Se tirarmos o presidente Vamos perder a prosperidade e acabar em recessão As suas palavras refletiram a atitude da maioria dos americanos A moral não é mais importante Pois a única coisa que importa é o dinheiro O lema que deu emprego ao atual presidente foi O que conta é a economia, seu bobo Um respeitável professor de Nova York Foi despedido por colocar a Bíblia em cima da mesa Deixando-a à disposição dos alunos Ele era um dos melhores professores da cidade A média de sua classe era acima das demais Se ele estivesse posto uma caixa de preservativo sobre a mesa Nada teria lhe acontecido Mas ele foi despedido por ter levado a Bíblia à escola Todas essas coisas são dolorosas e causam perplexidade a qualquer pessoa que ame a Jesus Em verdade, o nosso ministério recebe montes de cartas de crentes de todo o país Que se preocupam com a ruína moral da nação Uma destas cartas veio de um pastor Na faixa dos 90 anos Ele recorda a imoralidade da década de 20 Que trouxe julgamento sobre o nosso país Através da grande depressão econômica Ele testemunhou duas guerras mundiais Viu os transportes mudando de carroça a cavalo A naves espaciais Viu a comunicação indo de rádios que chiavam a internet Em resumo, viu tudo Agora, ele escreve que a pecaminosidade que ocorre em nosso país hoje Lhe causa mais pesar do que qualquer coisa que já tenha testemunhado Ele mal consegue absorver, diz Porque está tudo tão rápido E a profundidade da depravação está além da compreensão No entanto, Jesus traz uma palavra de garantia A despeito de tudo o que vemos ocorrendo Ele ordena Vede, não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Mateus capítulo 26, versículo 6 Ele está dizendo Não deixe que nenhuma destas coisas ruins Sobre as quais estou lhes prevenindo Perturbe sua mente Segundo Muitos cristãos têm a mente perturbada Por estarem perplexos com a sua pecaminosidade Com as suas fraquezas E com sua falência moral Há muitas vozes no mundo hoje Analisando por que as pessoas estão perplexas e abaladas Mas o resultado é nada mais que uma babel de razões confusas O fato é que Nenhuma pessoa que realmente ama Jesus Cristo Será abalada pela perda potencial de coisas materiais Antes, ela será atormentada por problemas na área espiritual Paulo conhecia a verdadeira causa das nossas perplexidades E das nossas perturbações Ele aborda o assunto em Romanos capítulo 7 Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir Pois não faço o que prefiro E sim o que detesto Porque não faço o bem que prefiro Mas o mal que não quero Esse faço Romanos capítulo 7 Versículo 15 a 19 O apóstolo está dizendo Exatamente aquilo que não quero fazer Eu acabo fazendo Mas aquilo que eu quero muito fazer Em obediência a Deus Não me vejo fazendo Aqui Paulo está falando a milhares de crentes sinceros Eles estão perturbados Pois simplesmente não conseguem vencer o pecado Querem fazer o certo Viverem santos e puros diante do Senhor E odeiam o pecado Que tão facilmente os tenta Interrompe sua comunhão com Cristo Mesmo assim Continuam voltando para Ele Acabam ficando angustiados Agitados Esgotados e gritam Oh desventurado homem que eu sou Eu não quero mais fazer isso Mas pareço muito frágil para resistir Por que sou tão fraco E até quando vou aguentar esta luta? Será que vou ficar a vida inteira chorando um mar de lágrimas Confessando e me arrependendo E depois voltando para o pecado? Pessoas assim que amam a Jesus Não estão tão preocupadas com a crise econômica Ou com a crise mundial Mas estão muito mais aflitos Devido a sua queda espiritual da semana passada Eles achavam Que haviam dominado aquele pecado que os assediava Mas de repente Ele volta sobre eles Com força redobrada Agora se entristecem Por haver inferido mais uma vez o Senhor E se preocupam Porque estou sempre caindo Quando a única coisa que desejo é agradar a Jesus Creio que podemos conhecer o nosso verdadeiro estado espiritual Pelo quanto ficamos atormentados Diante de nosso mínimo pecado contra Deus Alguns cristãos se entristecem só diante dos que consideram pecados grandes Adutério, uso de drogas, bebidas, palavrões Mas a pessoa verdadeiramente espiritual Sabe que nenhum pecado é pequeno à vista de Deus E então ela se angustia Toda vez que faz uma fofoca Conta uma piada suja Ou conserva um mau pensamento Ela sabe que estas coisas brotam de seu coração Do âmago do seu ser Você pode desobedecer a Deus nessas pequenas coisas Se justificar e esquecer tudo Mas se o fizer Nunca terá amadurecimento em Cristo A sua justiça é medida pelo desconforto que você tem Em aceitar qualquer coisa Que entristeça seu bendito Salvador Há pouco tempo Disse algo não muito cristão A minha esposa As minhas palavras para ela foram totalmente imprevisíveis E imediatamente recebi convicção da parte de Deus Eu sabia que a havia ofendido Então é claro que pedi Que me perdoasse Eu a abracei E lhe disse que a amava Mas a minha cabeça continuava perturbada Eu pensei Como fui capaz de fazer uma coisa assim Tão fora do padrão de Cristo Afinal Nunca me vi tão perto do Senhor Nunca orei mais do que neste ano passado Devo ser totalmente corrupto Por permitir que algo tão grosseiro Nasça do coração Exatamente o que eu detestaria fazer Eu tinha feito E não fiquei só desapontado comigo mesmo Eu fiquei perturbado Perplexo Agitado no Espírito Fui para o escritório E me prostrei diante do Senhor Invocando o sangue de Cristo Para me purificar Neste momento O inimigo cochichou para mim Esse seu pequeno lapso Não foi nada demais É uma coisinha de nada Mas o Espírito Santo Imediatamente se levantou em meu coração Para refutar a voz do diabo Ele me assegurou David O próprio fato de estar se lamentando Por este pecado É prova de que estou operando em você Quanto mais você se ressente diante Até das menores transgressões Contra o meu amor Mais perto você chega da vitória Contudo Como continuamos a lutar contra o pecado As palavras de Paulo para nós em Romanos Podem parecer sem sentido Ele diz Outrora Escravos do pecado Contudo Viestes a obedecer de coração A forma de doutrina A que fostes entregues E Uma vez libertados do pecado Fostes feitos Servos da justiça Transformados em servos de Deus Pendes o vosso fruto Para a santificação E por fim A vida eterna Porque o salário do pecado É a morte Romanos capítulo 6 Versículo 17 18 22 e 23 Libertados do pecado Servos da justiça Produzindo fruto santo Parece brincadeira Quando lemos isto Temos de admitir com honestidade Não estou morto para o pecado Não fui verdadeiramente liberto Ainda permaneço sob o poder enganador De um pecado secreto E isso me perturba Se o salário do pecado é a morte Então não me resta esperança Cá estão duas cartas resumidas Vindas de cristãos sinceros Que tem lutado terrivelmente Contra um cativeiro abominável A primeira vem de um jovem Sou constantemente tentado pelo pecado sexual E sempre eu cedo Amo Jesus de todo o coração Mas sinto a presença de Deus sumindo da minha vida Apesar de amá-lo Continuo voltando à luxúria Contudo eu a detesto Choro como criança Na hora que estou participando dela Pedindo que Deus me ajude A não fazer isso Mas continuo fazendo Confio em Deus para me livrar Como Paulo diz em Romanos capítulo 7 E amo a Deus de todo o coração Mesmo assim sei que estou errado E me sinto fraco para mudar Às vezes me sinto tudo de bem Mas outras vezes sinto que estou sendo Peneirado como trigo Sinto-me como Judas traindo o meu Senhor Às vezes acho que o suicídio É a única saída A segunda carta vem de uma mulher casada Envolvida em adultério com um homem casado Oro por libertação Por arrependimento Por poder Eu prometo ser forte contra a tentação da próxima vez Mas quando o vejo Meu amante Caio na mesma coisa de sempre Durante anos vivi uma vida limpa Com moral Nunca pensei que seria capaz de uma coisa destas Mas agora me enfiei no inferno E não sei como parar Quando leio suas cartas circulares Recebo convicção da parte de Deus Oro e tento expulsar qualquer demônio Que possa ter entrado por causa do pecado Mas sinto-me amaldiçoada A mente fica competindo com todos os versículos das escrituras Que falam contra o que estou fazendo Sinto-me répobra Estou cheia de culpa De medo De pânico De nojo Sinto-me tão só Separada e isolada de Deus Recebemos muitas cartas como estas São gritos pedindo ajuda Vindo de mentes perturbadas Por um pecado que os assedia Ainda assim Devo dizer a todos Os que amam Jesus E que sofrem este terror Este grito íntimo Incomodativo Esta luta na mente É obra do Espírito Santo Deus enviou-nos o seu Espírito Para travar batalha contra a nossa carne E seus desejos e luxúrias Assim Se você não sente-se perturbado quando cai Se você consegue Deixar as coisas para lá Sem sentimento de culpa De tristeza Ou de pesar Então o Espírito Santo Não está em luta Dentro de você Contudo Se você está recebendo convicção Da parte de Deus Até mesmo diante das mais leves Transgressão Você pode estar perto Da verdadeira vitória Ele está vencendo a batalha Em seu coração Produzindo uma tristeza piedosa Que leva ao verdadeiro arrependimento Terceiro Deus providenciou um antídoto Em favor da cura de mentes perturbadas Há uma vitória À nossa disposição Contra todas essas coisas Que atrapalham nossas mentes Está embutida Em uma aliança Que Deus fez Há muitos anos atrás Com Abraão E seus descendentes Para nos libertar Dos nossos inimigos E da mão De todos Que nos odeiam Para usar De misericórdia Com os nossos pais E lembrar-se Da sua santa aliança E do juramento Que fez a Abraão O nosso pai De concedernos Que livres Da mão De inimigos O adorássemos Sem temor Em santidade E justiça Perante ele Todos os nossos dias Lucas capítulo 1 Versículo 71 a 75 O pacto de Deus Com Abraão E seus filhos É claríssimo Ele nos livrará De todos os nossos inimigos Para que vivamos Sem temor Perturbações E em descanso Todos os dias De nossa vida Amado Esta aliança Se aplica A cada um de nós Que vivemos hoje Segundo Paulo Todos os que recebem Cristo como Senhor Pela fé São da semente De Abraão Estes filhos de Deus Não são propriamente Os da carne Mas devem ser Considerados Como descendências Semente Os filhos da promessa Romanos capítulo 9 Versículo 8 Sabeis pois Que os da fé Que são filhos de Abraão Gálatas capítulo 3 Versículo 7 Então Como podemos Reivindicar esta promessa De aliança Abraão fez esta pergunta Semelhante ao Senhor Quando não viu Resolução para o seu dilema Ele pergunta O que me darás Senhor Vendo que não tenho um filho Eis a resposta de Deus Eu sou o teu escudo O teu grandíssimo galardão Gênesis capítulo 15 Versículo 1 O Senhor lhe disse Abraão Vou lhe dar a mim mesmo E só Eu serei o seu defensor E seu grande galardão Pois eu sou Quem eu sou Você jamais precisará Ter medo De qualquer inimigo Enquanto viver Porque lhe serei Deus O plano de Deus Para nós Sempre foi simples Ele diz Você não tem de ter medo De nenhum poder Que se levantar Contra si Eu vou agir Como seu defensor Todas as vezes Se simplesmente Confiar em minhas promessas Lançando-se Aos meus cuidados Pela fé Serei Deus Todo poderoso Para você Conquistarei Todos os seus inimigos E os derrubarei A sua frente Você será Vitorioso Mais do que Vencedor E viverá Os seus dias Em paz Sem medo E eu lhe pergunto Você está vivendo Os seus dias Sem medo Em paz De espírito Com a mente Descansada A maioria de nós Não vive sequer Um minuto Desse jeito Entramos e saímos Dos nossos momentos De paz Mas não ingressamos Inteiramente No descanso De Deus Se você está Aturdido Perplexo Aflito Quanto um pecado Que lhe assedia Então terá De entender Deus não está Zangado com você Ele não está Querendo lhe Disciplinar Ou julgar Pelo contrário Ele anseia Por lhe infundir Um poder Que tudo pode Deus declara Basicamente A mesma coisa Em todas As suas alianças Procura um povo Que creia Que o livrarei Dos inimigos Da aliança Que fiz convosco Não vos esquecereis Nem temereis Outros deuses Mas ao Senhor Vosso Deus Temereis E ele Vos livrará Das mãos De todos Os vossos inimigos Segundo as reis Capítulo 17 Versículo 38 39 No Velho Testamento Os inimigos Eram as nações ímpias Os filisteus Os moabitas Os hititas Os jebuseus E os cananeus Todos estes poderes Do mal Procuravam destruir O povo de Deus E levá-lo De volta Ao cativeiro Hoje Os nossos inimigos Existem dentro Da esfera espiritual Poderes do demônio Lascivas Carnais Maus desejos E no Novo Testamento Deus repete A garantia Para o povo Serei Deus Para vocês E vocês serão Meu filho A minha filha Na verdade Serão meus filhos Desde agora E por toda a eternidade Portanto Lembrem-se Da aliança Que faço com vocês Vocês não devem Temer nenhum homem E nenhuma força Mas só a mim Eu os livrarei Das mãos Dos inimigos Incluindo As pressões Do demônio Lascivias Que se agarram A você Hábitos Que os dominam E todo o pecado Que lhes acedia Você pode Perguntar Por que então Não tenho esta aliança Sendo cumprida Em mim Se você Fica se perguntando Por que continua Caindo Por que continua A se sentir Fraco E sem poder Fazendo exatamente O que detesta Fazer É provavelmente Porque não confiou Totalmente Na gloriosa Promessa de Deus Deus fez todas Essas promessas Para Abraão Promessas De ser o seu escudo Seu galardão Derrotar todos Os seus inimigos Até realizar Milagres Para ele Como lhe dar Um filho Já sendo idoso Abraão creu Nestas promessas E Deus diz Que sua fé Lhe foi imputada Creditada Por justiça Igualmente Na hora Que desistimos De lutar Contra os nossos Inimigos Espirituais Em nossas Próprias Forças Fixando Nosso coração Que tudo aquilo Que Deus promete Ele é competente Para realizar E confiando Tudo Das suas mãos Isto será O começo Da nossa justiça Deus nos auxilia Nisto Enviando O seu próprio Espírito Para fazer Residência Em nossos corações O Espírito Santo É o poder De Deus E este poder Declara Guerra Contra todo Poder Demoníaco O Espírito Milita Luta Contra a carne Galatas Capítulo 5 Versículo 17 O Espírito Declara É aqui Que eu moro Agora Diabo Fiz o meu Quartel General Aqui E estou Erguendo O estandarte Do Deus Todo Poderoso Você não Manda mais Aqui E a sua Briga Não é mais Com o meu Filho Agora é Comigo Eu vou Lhe perseguir Frustrar O seu esquema E combatê-lo Em todas As frentes Este meu Filho É agora Templo Do Espírito Santo Andar no Espírito Não é complicado É simplesmente Crer no que Deus disse Andai no Espírito E jamais Satisfareis A consupiscência Da carne Simplificando Confie no Espírito Santo Creia na garantia De assumir A sua causa Ande no poder Da promessa Que ele fez De combater Por você A palavra de Deus Nos dá Uma sólida Promessa Que é tiro E queda Para toda Angústia Da mente Então Espegirei Água pura Sobre vós E ficareis Purificados De todas As vossas Imundiças E de todos Os vossos Ídolos Vos purificarei Dar-vos Eis Coração Novo E porei Dentro de vós Espírito Novo Tirarei De vós O coração De pedra E vos darei Coração De carne Porei Dentro de vós O meu Espírito E farei Que andes Nos meus estatutos Guardeis Os meus juízos E os observeis Ezequiel Capítulo 36 Versículo 25 A 27 Você vê O que Deus Está dizendo? O seu Espírito Realiza Toda a obra Em você Ele vai Lhe purificar E dar Um coração Novo Ele vai Levá-lo A obediência E a praticar O que é certo O seu papel É crer Que ele Manterá Sua palavra Com fé Inabalável Então Você vai Confiar Os seus problemas O seu futuro A sua vida E os seus pecados As mãos Do Todo Poderoso A cura De mentes Perturbadas De mentes De mentes Obrigado.